E mais uma vez estamos aqui para mais um Fala Negra HD, certo? Vocês mandem suas perguntas para nós, porque o Cadu sempre manda eu apontar para a piroca, porque eu não sei o que é, mas ele sempre manda eu apontar para a piroca. E manda essas perguntas e eu vou responder aqui algumas delas selecionadas pelo nosso Cassie maravilhoso de pessoas que usam capacete com a lente que você não enxerga um caráter. Mas vambora, como chama esse animal? E Ruri, e Ruri Matheus Primaz, putas que pariu. E aí, Bob, o que as pessoas apertam com mais força, com mais força os botões do controle quando as piroca estão fracabeiras? Eu não sei, mas o meu já estava afundado, é que você fica com um puta ódio que o bagulho não funciona. Você dá aquele ódio e você fica apertando, é igual elevador quando não vem. Não adianta você ficar apertando o botão 500 vezes, porque ele não vai vir mais rápido, entendeu? Mas a gente fica com um ódio e vai apertando. Dessa vez aperta com a piroca. Vamos lá. Robson Zança. Bora, se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, escolher eu de cara, dá só pra mim, tá tudo certo. Ou eu, vinicão, caduta, não sei, solteira. Então, vamos aí, legal, vou bater na esquina do meu apelo. Segue uma capa de água. Carpejinho de pau. Boleta, qual size posso baixar? Tinta de impressora? Acho que ia me foder, né, filho? Baixa, afogado, é um filho de uma puta. Se baixar a tinta não dá, você baixar nem sabe, dá pra você comprar um cartucho. Baixa a tinta de impressora? Mas, quanta pergunta aí pra mim. Esse cara tá de sacanagem. Sérgio Garcia, bora, bora a sua melhor lembrança dos 25 anos. Puta, irmão. Mas tantas, velho, tantas, uma vida, não sei te dizer. Foram muitas lembranças boas e poucas ruins, entendeu? Então, não dá pra falar que uma, não tem como.